E muita gente anda assustada com os recentes vazamentos de dados e tem dúvidas de suas informações pessoais se elas estão sendo utilizadas por criminosos. Quando falamos de dados bancários, a situação é ainda mais preocupante, não é? Mas há uma forma de descobrir se os seus dados caíram em mãos erradas. Vejam agora. Após dois vazamentos de dados em massa no Brasil, a preocupação sobre a segurança da privacidade na internet cresceu por aqui. Mas você saber que o Banco Central já oferece um serviço que possibilita ao cidadão consultar todas as contas bancárias, financiamentos e dívidas abertas em seu nome? Trata-se do Registrato, que oferece relatórios sobre a vida financeira de todos os correntistas dos bancos que atuam no Brasil e pode ajudar a descobrir se seus dados expostos foram usados por criminosos. Acessar o serviço é simples e, no caso de algumas instituições como Caixa e Banco do Brasil, a solicitação do acesso pode ser feita diretamente pelo aplicativo do banco. Os bancos digitais como o NewBank, Next e Neon não têm a opção de solicitação de acesso em seus aplicativos. Nesses casos, será necessário fazer uma solicitação por meio de um protocolo digital no site do Banco Central. Todos os detalhes sobre como acessar o seu histórico no Registrato estão no olhardigital.com.br. Logo após o boletim, vale a pena conferir. A Security Report anunciou o lançamento do painel de incidentes cibernéticos. O principal objetivo da ferramenta é acompanhar diariamente os incidentes tecnológicos envolvendo empresas públicas e privadas que atuam aqui no Brasil. Trata-se de uma espécie de infográfico, apontando as datas e quais problemas ocorreram. O painel de incidentes cibernéticos já conta com informações sobre ocorrências registradas desde o dia 11 de janeiro. Um exemplo é o vazamento em massa que expôs o CPF de mais de 200 milhões de brasileiros, envolvendo até mesmo autoridades do país. E a recente valorização do Bitcoin levou muitas empresas a pensarem em investir na criptomoeda. A Tesla, por exemplo, foi uma delas. Já a Uber não está tão empolgada assim para colocar seu dinheiro nesse mercado. Mas já pensa em aceitar criptomoedas como forma de pagamento. Vejam. A Uber não descarta aceitar criptomoedas num futuro próximo. Mas já avisou que não vai seguir a Tesla nos investimentos em Bitcoin. Pelo menos é o que garantiu o CEO da empresa, Dara Koroshawi, em uma entrevista à rede de televisão norte-americana CNBC. O executivo explicou que a empresa pretende manter o dinheiro seguro e destacou que a Uber não está num negócio de especulação. Por outro lado, aceitar criptomoedas como pagamento está no horizonte da empresa. Coroshawi afirmou que estuda o uso de bitcoins em transações por considerar que pode ser algo bom para passageiros e clientes. Mas o executivo destacou que isso só será feito se houver um benefício ou uma necessidade, e não como parte de uma promoção.